Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitão 189 Como vocês sabem, no último vídeo eu tinha desafiado o Tuzão do 9 Minha broizinha, conta a broizinha dele Ih gente, deu até polícia aqui Os caras tão andando ali sem capacete Deu até polícia aqui Mas então galerinha, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo O do Tuzão, do Kendi, vou deixar na descrição, no link aí, beleza? E a gente vai esperar galera, porque tem muita gente aqui agora Só porque a gente tá gravando, olha lá Ali e um pessoal lá E eu tô com outra câmera aqui, aí eu tô negoçado Mas vamos esperar aqui um pouquinho, um tempo aqui O pessoal sair e ver a polícia ali e a gente volta, beleza? É galerinha, a polícia tá rodando aqui, tá meio complicado A gente vai esperar eles saírem Se não, a gente vai ter que fazer outro dia esse desafio, beleza? Infelizmente hoje o Tuzão não vai perder pra mim E eu não vou zoar ele Nem hoje, nem um dia, né Vitão? Algum comentário Tuzão? Nem hoje, nem nenhum dia Nem no próximo dia daqui a um ano, dois anos Então galera, a gente vai esperar mais um pouquinho aqui pra ver Porque já tá anoitecendo Aí a gente vai esperar Né Tuzão? É Acho que não dá pra ver lá Deixa eu focar aqui Pera Olha lá, dá assim lá Cadê? Acho que não Dá assim lá Ele tá ali Viu? Ele tá mais Sumiu Então galerinha, daqui a pouco eu volto Se escurecer demais, igual eu falei A gente vai marcar esse vídeo pra outro dia, beleza? Então vamos esperar aí pra ver Então galerinha É... Deu polícia aqui e tal Mas já foi resolvida A polícia foi embora Só avisou a gente pra não fazer muito barulho Essas coisas E nós vamos começar aqui agora, beleza? O vídeo Eu só vou cortar aqui o pedaço Pra já começar a gente a arrumar as coisas aqui Que a gente teve que arredar as motos, tudo Mas vou organizar tudo certinho aqui E a gente volta com o vídeo, beleza? Ui Ah! Kennedy, para isso aí Cadê o último? Ah? Você falou Como vocês podem ver, a viatura tá ali A gente tá esperando Porque tinha muita gente aqui fazendo bagunça A gente tá esperando dar um tempo, entendeu? Porque isso que a gente faz, querendo ou não, é errado Entendeu? Mas a gente... É, mas pode ver que é um lugar totalmente livre, né? É Não tem perigo de nada Exatamente Aí a gente tá esperando pra ver se a gente vai fazer ou não Qualquer coisa a gente continua Qualquer coisa não, beleza? Tá Então galera, acabamos de voltar Eu tive que parar aqui Porque a polícia parou aqui de novo Pra conversar com a gente Mas tá tudo resolvido A gente deu uma olhada Eles foram embora, tá? Não façam esse caso nem na rua, hein, galera Dá treta Né não, Tuzão? É, vai fazer assim Então agora a gente vai posicionar as motos aqui tudinho E já fazer o vídeo Pro vídeo também não ficar um vídeo muito grande aí Beleza? Então daqui a pouco a gente volta É, pessoal A esposa do Tuzão vai dar a largada Tuzão Tuzão levou de novo Tuzão 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 Oi Oi Dessa vez eu levei, não levei não? Não Você que levou? Claro que não Eu achei que eu tinha levado Essa eu ganhei, não ganhei não? Olha lá, eu ganhei Depois a gente vê no vídeo Depois a gente vê no vídeo É É três vezes Melhor de três Então tá um a zero Tá roubando Eita, Vitão Tá roubando, Vitão Tá roubando, Vitão Tá roubando, Vitão Agora eu não tô levei Parece que o Tuzão levou essa, né galera? Vamos ver O que é agora, meu jovem? Aqui tem ganho, Tuzão Aqui, essa, né? Quando vira É na vira É quando você chega aqui que encontra quem ganhou? Não, lá Ok Mas tem que ir forte lá Fazer o seguinte Essa quem ganhar ganhou Já que na primeira não tem terceiro Tudo parte Tudo parte É pessoal Fica pra vocês comentar aí Isso aí não Na nossa visão aqui O Arthur chega mais rápido, né? Na nossa visão sim, agora E aí? No finalzinho ganhei Você ganhou? Na nossa visão aqui Dá que o Arthur chega na frente Mas acho que é causa da curva É, eu acho que deve ser causa da curva O que você tem a falar, Tuzão? Não sei Não sei Não sabe o que Nossa Eu tinha aqui o bigodinho Tem que ver no vídeo Como é que foi bem escutado Nessa vídeo aqui Parece que você chega na frente Mas é por causa da curva Deve ser causa da curva Mas é o que você acha que ganhou Será? Mas minha moto tá velha Eu falei O Tuzão é papo Mas aqui A moto tá velha Na primeira largada Você largou de boa aqui Ah sim Aqui você ganhou Aqui não A primeira você viu como é que foi Minha moto saiu de boa O resto tá engasgando Não sei o que que tá dando não Eu tô achando que é o piloto aí Não Acho que ela desanimou Ela desanimou na primeira Que não gravou aí, entendeu? Aí ela já ficou desanimada É galera Teve a primeira Ele ganhou Só que Nossa câmera Fez o favor de não filmar Né Kennedy? Aí ela ficou meio desanimada Ela não tá arrancando mais No começo, entendeu? Mas é isso galera Eu ganhei O que importa Será? Se o Tuzão quiser uma revanche Ele me fala depois Que nós temos uma revanche Mas é o seguinte rapaziada Que é uma revanche diferenciada Eita Não vem com free fire não Meu filho Não Eu não quero free fire não Eu vou preparar uma coisa E não tenho uma coisa em mente não Mas Vou desafiar o pitão também É uma revanche diferenciada Que ele vai Vai perder pra mim Fechou Eu já aceito Não sei o que é Mas já aceito Beleza galera? E Quem gostou do vídeo Curte aí Comenta Compartilha pra nós Como eu falei Vou deixar o link do Nossa velho Eu sempre tenho que errar O link na descrição do vídeo Exato Do Insta do canal do Tuzão E o Insta do Kennedy Eu sempre tenho que errar essa parte galera Então eu Fui Tchau 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 No one will go